E agora, sem delongas, vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Tiago Cardoso, que hoje vai ministrar sobre relacionamentos. Pastor, nossa igreja ama muito você, seja muito usado por Deus nessa noite, tá? Galera, vamos receber ele com todo o aplauso, com todo o carinho que ele merece. Glória a Deus, Deus te usa. Eu quero ver esses glórias, segunda tarde também, quinta noite, pelo amor de Deus, me ajudem, venham. Se você pode, vem pra cá, segunda de tarde, quinta no culto da vitória. Eu quero ver seis mãos levantadas pelo menos, pelo menos seis mãos. Glória a Deus. Pai do Senhor, galera. Meu Deus. Os gritos sumiram agora? Paz, galera. Aí. Provérbios, capítulo de número 11, o verso é o de número 14. Glória a Deus, Deus abençoe a vida da Janaína, do Bruno, Luan, Alan. Que Bruno. Do, do Alan. Falei de manhã também, não foi? Que Bruno, ele deve ter ficado pensando, que Bruno. Acontece, irmão, acontece. O Alan, Luan, o Demar, vulgo baiano. Muito bom, muito bom. Muito bom estar aqui com vocês. Estava com saudade já de pregar aqui no Estrong. Eu gosto de vir pra cá, gosto de estar aqui. Se eu não tenho agenda, eu venho nem que seja pra cultuar. A galera já me viu sentado lá atrás, escondidinho, ouvindo os pregadores. Fico lá dando lugar sozinho lá. Eu gosto, eu gosto. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Quem tá solteiro, levante a mão, fique de pé, sobe na cadeira. Isso, Vaz. É isso aí, fica de pé. Tá solteiro? É isso aí. Quem mais? Levanta a mão. Aproveita, irmão. Fica de pé. Dá uma olhadinha. Dá uma semeada. Tem bastante solteiro. Tá solteiro, Israel? Que isso, Vaz. Israel. Tem alguém no teclado ali pra mim? Israel. Vem aqui, Israel. Vem aqui, Israel. Música romântica, tecladista. Isso. Botou, primeiro botão. Aqui no primeiro degrau mesmo. Isso aí. Solteiro, irmãos. Tem um WhatsApp, Israel? Tem um WhatsApp? Se você passar pro Felipe, ele bota na transmissão o WhatsApp. Ó, ele não... Olha, varão do céu. Eu vou até ficar longe que dá vontade de chorar. Israel, você não pode ir pra casa solteiro hoje. Varão. Você veio pro tudo ou nada hoje. Gostei. Pode descer, Israel. Aplaudam, Israel, por favor. Aplaudam. Eu tô vendo algumas irmãs celebrando. Eu vi umas irmãs... Eu vi umas irmãs... Namorando. Quem tá namorando? Por que que vocês tão meio desanimados? Levanta essa mão aí. Quem tá namorando? Show. Tá namorando, né, Gui? Tô vendo lá, hein, Gui? Ó, Jesus cegou alguém, Gui. É isso aí. Quem tá noivo? Noivo. Olha, tem gente noiva aí. Legal. E quem é casado? Glória a Deus. Que essa unção que eu tenho de fazer filho recaia sobre vocês casados. O Joe já tá na fila aí, já. É o próximo. E é uma menina ainda, hein? Ei, varão. Provérbios 11, versos número 14. Onde não há conselhos, o povo cai. Mas na multidão... Mas na multidão de conselhos. Ou na multidão de conselheiros, há segurança. Segurança. Hoje eu vim dar um conselho pra você. Pode fechar a Bíblia, olhe pra mim. Vou tentar segurar o instinto pentecostal. Eu estava conversando ali na VIP sobre isso, né? Vou tentar segurar. Porque eu vim mais numa palavra de instrução. A Bíblia fala muito pouco sobre namoro. Muito pouco sobre namoro. Até porque no contexto onde eles viviam, o contexto da palavra, da Bíblia, onde fora escrito, não tinha esse relacionamento chamado namoro. Você vai ver em Gênesis, capítulo de número 24, verso 58, que Rebeca vai casar com Isaac sem saber quem ele era. Não tinha nenhuma fotinha 3x4 pra mostrar. Não tinha Orkut naquela época. Alguém lembra do Orkut aqui? As comunidades do Orkut? Aquela internet que você carregava de manhã pra poder ver se conseguia assistir à noite? É só quem foi... MSN, alguém lembra o que é MSN? Estou em casa. Estou em casa. Rebeca casa com Isaac, mas não sabe quem é Isaac. Mas ela ouve falar-se muito bem de Isaac. Ela sabe a família que ele vem, a linhagem que ele vem. Isso aqui é muito interessante. Jacó é um cara que casa no escuro e dá errado. Gênesis 29, verso 25. Depois você lê. Jacó casa... Ele acha que ele está casando com Raquel, mas ele está com Lia. Por quê? Porque ele acreditou naquilo que alguém falou pra ele. Ele acreditou no que alguém direcionou a ele. Olha, eu estou estudando Raquel, mas na verdade era Lia. E ele foi enganado. E teve que trabalhar mais alguns anos pra poder casar com Raquel, quem ele queria. A Bíblia fala muito pouco sobre o namoro. Namoro, na verdade, não é nem muito falado. Mas eu queria te ajudar aqui. Vamos começar pelo ficar. Depois você vai lá na minha rede social. Inclusive, eu até gravei um stories com a Daniela sobre quiz do relacionamento. Está bem legal. Arroba Thiago com TH, Cardoso com Z. Dá uma olhadinha lá. O ficar... Ele não existe. Por que que não existe? Isso é uma invenção contemporânea perigosa. Fala difícil, mas eu gostei. Uma invenção contemporânea perigosa. Por quê? Porque primeiro eu fico e depois eu namoro. Tá, mas qual que é a intenção, então? A intenção, não. É igual um adolescente que esses dias falou pra mim, aproveitando que tem adolescente. Tiago, eu só quero... Eu só quero namorar porque eu preciso beijar na boca. Como é que é? Eu só quero namorar porque eu preciso beijar na boca. Eu nunca beijei e eu quero saber como é que é. Eu falei, então, eu vou te dar uma dica. Quer ir no bloquinho de notas? Vai aí que eu dou tempo. Compre uma laranja. Descasca ela. Tira a tampinha. E aquela parte maior da laranja, ó. Mas aproveita. Não, mas eu quero um beijo mais profundo. Bota um gelinho no fundo de um copo. E tenta pegar o gelo. Pensa num beijo forte. É isso. Tiago, eu quero um beijo romântico. Essa parte do braço aqui é meio mole. Isso aqui dá pra você ficar beijando a noite toda, ó. Selinho. Se o problema for esse... Gente... O que vai ter de jovem e adolescente indo no mercado amanhã? Comprar um saco de laranja? Se você ver alguém lá na sua casa, do seu lado, com laranja, depois desse culto de hoje, amanhã ou segunda, posta uma foto no Stories e me marca. Entendedores entenderão. Hashtag em treinamento. Se o problema for só pra beijar, resolvemos. Laranja, gelo no fundo do copo e essa parte do braço. Resolvido. Ficar é muito perigoso. Porque qual que é a real intenção do namoro? É pra vocês se conhecerem. Primeiro, moça, mulher, menina, olha pra cá. Referência de casa. Referência de casa. Quando eu fui conversar com a Daniela, não tinha... Não tinha o WhatsApp na época. Não tinha telefone. Assim a gente não tinha. Então era o MSN, ou botar 30 unidades no cartão e ir lá e ligar. Eu orei pela Daniela há dois meses. Dois meses. Eu vim de uma mentalidade do futebol. Minha cabeça era do mundo. A Daniela criada na igreja. Eu olhei pra ela. Feio pra namorar, tem que orar. Os bonitos escolhem. Agora, quem é feio, irmão? Jesus, cega alguém pra mim, Jesus. Dá uma miopia, me ajuda. Eu orei dois meses. Eu falei, eu não vou conversar com ela em dois meses. Eu vou orar. Aí eu orei. Acabou o culto dos jovens. Congresso. A Daniela chegou no outro dia, no domingo à noite, de óculos na igreja pra tocar. Ela tocava violino. Quando ela entrou na igreja de óculos, ela nunca usou óculos. Naquele dia ela entrou de óculos. Eu falei, Deus me respondeu hoje. Depois que acabou o culto, eu cheguei pra conversar com ela. Só que eu não sabia que eu já tinha ganhado o coração da minha sogra. Porque eu dei uma palavra no culto em que minha sogra estava. E Deus falou com a minha sogra. Esse é o marido da tua filha. Olha, olha como é interessante você orar. Aí no final do culto, eu cheguei pra ela. Escrevi meu telefone num papelzinho. Falei, eu vou dar meu telefone pra ela. No apai do senhor, eu largo o telefone. Olha que estratégia. Anota, filho. Hashtag, fica a dica. Dei a apai do senhor pra ela, eu vou deixar meu telefone na mão dela. Se ela me ligar, é de Deus. Se não me ligar, é livramento. Só que na hora que eu fui dar a apai do senhor, a gente começou a desenrolar um papo. Porque não adianta. Jesus não vai fazer tudo pra você. Você tem que fazer a sua parte. Passar um gel. Escovar os dentes. Porque você tá vendo como a gente sofre pra ouvir você? Essa máscara agora? Você tá sentindo teu próprio bapho, não tá? Você viu como é terrível? Às vezes a gente tem que falar com o ser de frente assim, sem máscara. Você viu a luta que a gente passa? Então, um house, um trident, né? Desodorante. Olha que coisa boa. Aqui em Curitiba não, mas a gente vai em umas igrejas que tem uns jovens, levanta a mão assim, cai dez mil à direita, mil à esquerda. E a gente, nossa, Deus tá arrebatando. Tá arrebatando não, irmão, que tem uns negócios aqui que é tenso. Você tá entendendo? E aí você tem que chegar nela no final do culto. Não tem que esperar. Porque a alvançou, as irmãs estão mais aceleradas do que os irmãos. Mas a regra é, você tem que chegar. E a irmã? Como é que tá? Pai do senhor. Preciso falar com a irmã. Não chama de irmã que já vai dar ruim. Já é. Vem cá, vamos ali na cafeteria que eu vou pagar um... Vamos rachar um salgado. Rachar um salgado? Toma vergonha dessa sua cara, pão duro. Hoje o salgado é por minha conta. Vou bancar. Não, não, e tem promoção. Que eu vi lá. Café, salgado e bolo. É meu hoje. Vou pagar. Mas na próxima a gente racha. Não vem sugar, não. Ó. Chega lá. Entendeu? Chama ela. Fala, tive um sonho com você. Falei mesmo. Olha, eu sonhei que eu vi você de vestido branco e grinaldo assim. E você andava naquele campo. Aquele gramado, coisa mais linda. E dois cachorros golden do seu lado. Três cachorros peludos, bonitos. Não é bonito, já, naqueles cachorros? Assim. E eu vi as seis crianças. Três de um lado, três do outro. Sabe por quê? Vocês estão dando risada, mas isso aqui é uma realidade. Você tem que mostrar pra que você veio. Ué. Você quer namorar por namorar? A ideia é boa. Namorar, ok. De preferência, menina com rapaz, rapaz com menina. Porque a gente tem que deixar claro hoje em dia, né? Tem que deixar claro. Vou namorar. Vou namorar. Mas vou namorar pra quê? Por que você quer namorar comigo? Aí depois que eu falei com ela. Eu falei, irmã, será que rola alguma coisa entre nós dois? Ela falou, só depois que você falar com os meus pais. Eu falei, é por isso que eu vou casar com você. Porque se você se preza, se você se cuida, se você tem responsabilidade, você não faz nada aleatório. Você tem uma família. Você tem alguém pra dar satisfação. Fala com os meus pais. Eu falei, beleza. Cheguei nos pais dela e falei, eu quero namorar com ela. Tremendo. Morrendo de medo. Morrendo de medo. Sabe por quê? Deixa eu falar. Tá gravando, mas não tem problema. Eu sou pai de uma menina de 14 anos de idade. Da época que eu vim do futebol. Que é a Giovana. Que não é filha da Daniela. Existe muito preconceito com quem já tem filhos. Eu sofria muito nisso no começo. Inclusive, aconselharam ela a não se casar comigo por causa do meu passado. E aqui está um ponto interessante. Anote. Não namore. Não namore. Se você não tiver um passado bem resolvido. Ou segurança do relacionamento. Não namore. Pra provar pra um passado que você venceu. Ou pra fugir da tua família. Ficou pesado agora, né? Mas vamos lá. Não namore pra fugir de um passado mal resolvido. Ah, eu venci. Vou provar pro fulano que eu venci. Pare com isso. Não esqueça que do lado tem alguém que tem um coração. Tem sentimentos. E está fadado a sofrer assim como você. Não faça isso com ninguém. Resolva o teu passado. Resolva a tua vida. Resolva com você. Não namore pra fugir dos teus pais. Ah, eu não aguento mais ficar em casa. E eu vou namorar porque eu quero sair de casa. Não namore por esses motivos. Isso é um motivo errado. Não use o relacionamento como fuga. O teu namorado não vai substituir a carência e a aceitação do seu pai ou da sua mãe. Sua namorado não vai suprir as necessidades financeiras que você teve. Ah, eu vou namorar com ele porque ele ganha bem. Porque ele trabalha bem. E ele vai poder pagar isso pra mim. Ele vai poder fazer isso pra mim. Não, 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 não. Isso é motivo errado. Você pode estar gerando expectativas. E a sua frustração pode ser muito pesada. Você tem que estar muito bem resolvido com você mesmo pra entrar num relacionamento. Vou de novo. Você tem que estar muito bem resolvido com você mesmo pra você entrar num relacionamento. Eu falei, eu quero namorar com ela, mas eu quero casar. Cheguei pra minha sogra. Uma mulher de Deus. Crente. Crente. Quem vem aqui nas quartas de manhã vê que ela tá aqui. Minha sogra é crente. Minha sogra, irmão, não tem. Minha sogra fala. Deus falou. Ai. Jesus. Minha sogra é crente. Sentamos. Pode namorar. Meu sogro. Eu concordo também. Só tem um porém. Se não casar durante um ano, separa que não é de Deus. Ó. Isso aqui é excelente. Sabe por quê? Namoro com propósito. Não, vamos namorando e vamos levando a vida como é que... Não, não, não. Não, para. Namoro com propósito. Dentro desse namoro, eu comecei a conhecer os seus defeitos. Suas qualidades. Não todos os defeitos. Porque enquanto tá namorando não tem defeito. Não, não é. Quando você tá namorando não tem chulé. Ele tira o tênis na tua casa. Mas incendeia a casa de um jeito terrível. Mas você disse que não é chulé. É porque tá namorando. Te achei aqui, não é? Aí ele fica com toda vergonha. Porque ele sabe. Ele sabe que tá ruim. Aí ele vai botando os pés assim pra dentro do tapete. Assim meio que escondendo. Cruzando as pernas assim que eu perdi. Que ele sabe que a catinga levantou. Tá entendendo? Mas no namoro a gente não sente. No namoro. A gente fala coisas que a gente deveria falar só no casamento. Tá entendendo? Namoro é pra se conhecer. Defeitos. Qualidade. Família. Eu sabia que se eu tivesse qualquer problema no meu casamento. Eu poderia recorrer ao meu sogro e à minha sogra. Porque são um casal exemplar. Uma mulher e um homem de Deus. Crente. E eu tive problemas que eu tive que recorrer a eles. Eu precisei de ajuda. Então conhecer a família. A cultura em que ele veio. E que ela veio. O que é isso Tiago? Se ela é paranaense. Se ela é curitibana. Se ela é carioca. Não, não, não. A cultura é. Como que ela foi criada? Eu vim de uma família conservadora. Meu pai. Deus o livre atrasasse uma conta. Meu pai não comprava nada se não tivesse dinheiro pra pagar. Meu pai era aquele que chegava o dia da conta da luz. A conta da água. Ele já tinha pagado um dia, dois dias antes. Meu pai extremamente conservador. Nunca comprou um carro que ele não poderia pagar. Ou não poderia abastecer o carro pra andar. Meu pai extremamente conservador. Aí. Não é o meu caso. Porque a Daniela também vem de uma família muito parecida. Mas às vezes você está namorando com uma moça ou com um rapaz. Que a família dele não tem problema atrasar conta. Não estou dizendo que isso é um problema. Que é um erro. Já você vai compreender. Não, não tem problema. A gente paga com cinco, seis dias depois. Não, está tudo certo. Aí imagina a aflição que você fica no casamento. Meu Deus. Atrasou a conta de água. Atrasou a conta de luz. E agora será que ele não vai pagar? E agora será que não vai ter ajuda? Vamos cortar água. Vamos cortar luz. E aí isso começa a gerar problemas dentro de você. Gerar crises dentro de você. Que podem atrapalhar o seu relacionamento. O seu casamento. Mas você está focado só no beijo. No abraço. Andar de mão dada. Ir lá pro fuxique book. Porque o crente começou a namorar. Vai lá. A primeira coisa que ele faz. Se a irmã der uma paz de senhor para ele. Meio de sorrindo. Ele já vai lá pro fuxique book. E bota lá. Relacionamento sério. Começou a namorar. Já posta uma fotinha. Ah, aquela hashtag. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Ah, está falando. Aí dois meses depois o relacionamento acaba. Ué. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Ah. Não. Ah. Hashtag. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. E coração. Como é que é? E foi saindo com o mozão. Dois meses depois deu ruim. Posso falar uma coisa para você? Quanto menos pessoas souberem, mais chance tem de dar certo. No tempo certo. Você expõe. Entra em uma conversa você e ela. Vamos orar durante tanto tempo? Vamos ficar só entre nós durante tanto tempo? Só entre as famílias. Depois a gente entra na rede social. A gente não tem necessidade de ficar provando. Aí no tempo certo os dois entram e postam. Porque também não é só ela que deve postar. Você também tem que postar. Porque daí ela começa a postar lá. Fotinha com o mozão. E você só postando foto com os teus amigos na academia. Ah. As irmãs agora. Apareceram as irmãs agora, né? Ah. Ficar só postando foto com os meninos na academia. Posta foto com ela. Mostra. Se ela está fazendo na rede social dela, faça você também. Então o namoro é para vocês se conhecerem. Para vocês saberem. Conhecer o temperamento. Hã? Como é que ele é? Extrovertido. Aquele cara alegre que faz amizade com todo mundo. Cinco minutos de conversa ele já cria um grupo no WhatsApp. Não é? Conhece alguém assim? Cinco minutos de conversa. Ele já tem todos os seus dados. Ganhou o seu coração. É o extrovertido. Aí casou com uma analítica. Ou está namorando com uma analítica. Sabe o que é uma pessoa analítica? É uma linguagem nova agora, né? Que estão usando, né? Para temperamento. Mas é sanguíneo, melancólico. É aquela mesma resenha. O analítico. A pessoa analítica é aquela que lê manual de tudo. Comprou celular, lê o manual. Comprou geladeira, lê o manual. Comprou. Comprou. Antes de comprar o carro. Quer ler o manual do carro. Quanto que anda. Quanto que gasta. O que que faz. O extrovertido não está muito ligado para o horário. O paciente já é um cara extremamente correto com o horário. Evita brigar com todo mundo. Quer paz. Ele quer tranquilidade. Prefere pedir perdão mesmo estando certo. Você tem que saber com quem você está namorando. Qual que é o temperamento? Você tem que saber o que que ela, o que que ela briga. Você já, você já pensou em fazer, contradizer ela, contradizer ele? Dizer um, não, 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 não gostei disso. Não, não, essa roupa, essa roupa não está combinando. Você já pensou em falar? Só para, porque enquanto, não, você está linda. Está nada. Você nem gostou da roupa. Você não gostou. Meu Deus, não está combinando nada. Sangue de Jesus tem poder. Que menino desengonçado. Jesus, que perfume fedido. Amor, como é que está? Ah, você está linda. Ai, que cheiro bom. E aqui dentro já está nada. Meu Deus do céu. Seja sincera. Fala, filho, dá para trocar o perfume? Dá para você trocar essa roupa? Eu sou daltônico. Você tinha que ver a roupa. Se ela está me vendo, ela vai comentar. Daniela, não fala nada lá no Instagram. Só que. Fala para eles a roupa que eu estava me arrumando para vir para o culto hoje. Eu sou daltônico. Ela estava tomando banho. Eu dei banho nas crianças. Enquanto ela tomava banho, eu troquei de roupa. Aí eu fui para o espelho. Eu olhei. Eu falei, para mim está show, né? Aí quando ela saiu, ela falou, meu Deus. Você vai desse jeito pregar para os jovens? Eu falei, por quê? Não está combinando? Você está maluco? Olha a cor da sua blusa com a calça. Não. Olha a jaqueta que você está indo. Não, não, não. Para, para. Eu tive que trocar a roupa toda. Nada a ver o jeito que eu ia vir. Para mim estava legal. Agora, você imagina no namoro. Ah, eu gostei da sua opinião. Vou fazer. E qualquer dela namorando já está querendo mandar em mim. Já está querendo mandar na minha roupa. Você não vai casar com ela, não? Você não vai casar com ele, não? Isso faz parte do namoro. Gente. Os namoros hoje estão muito intensos. Só quer beijar, agarrar, abraçar. Se o sexo é pecado antes do casamento, você não vai para o céu se você estiver cometendo isso. Pecado de fornicação. Vai ler o que Gálatas diz. Ficarão de fora os homicidas. Ficarão de fora os fornicadores. Ficam de fora os adultérios. Os adúlteros. Eu não vou pegar muito pesado, porque tem adolescente. Eu vou ser bem maleável. Então, relacionamento sexual antes de casar, é pecado, é errado. E você está atropelando o tempo. Isso aqui é um grande perigo. Porque você pode sofrer de problemas emocionais se esse relacionamento não for para frente. E depois que vocês casarem, preparem, porque a consequência vem, tá? Ah, mas é graça, é amor, é perdão. É, claro que é. João fala sobre isso. Mas, depois você dá uma lida na sua casa aí. Depois você dá uma lida na sua casa aí. O que que diz? Gálatas 6, verso 7. De Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Depois que casa, as consequências vêm. Dificuldade, problemas. E você vai saber que foi dos erros lá do passado que você atropelou a fases. Então, cuidado. Cuidado com que você... Como você conquista alguém para namorar? Você não precisa apelar com fotos irresponsáveis em redes sociais. Porque quem for conquistado pelo teu corpo, moça, nunca terá o teu coração. Anota isso, me marca lá no teu Instagram. Hashtag, quem for conquistado pelo seu corpo, nunca terá o teu coração. Porque isso aqui passa. Ah, irmão, isso aqui passa. É ou não é? Tem um quadro lá em casa? Agora está lá na sogra que a gente fez umas mudanças. Mas quando eu dou uma olhada para ele, eu falo, meu Deus, a Daniela casou com isso aí. Ah, vocês viram aqui? No videozinho que fizeram quando eu vim do... Só a capa? A capa era mais grossa que eu. Só o chassi do frango. Virada em cabeça e dente. Porque Jesus caprichou aqui, irmão. Para botar um capacete aqui tem que ser extra G para andar de moto. Você está entendendo? Casou. O tanquinho. Botaram um colchoado dentro. A esposa quando tem filhos, o corpo dela tem várias mudanças. E aí? Você vai amar o corpo? Vai amar a beleza? Amar você decide todos os dias. Esse negócio de começar a namorar com dois meses, três meses. Oi amor. Oi vida. Te amo. Amor você decide amar. Se você diz para esse cara que você ama ele, pode vir dificuldade, pode vir problema, pode vir luta, pode vir o que for. Você vai aguentar, você vai passar, você vai ficar, vai dizer. Eu vou casar com você porque eu desejo, eu preciso e eu quero amar você diariamente. Você decide amar. Isso não é uma coisa que vem, some e passa. Isso é paixão. Você tem que decidir. Eu decido amar a Daniela todos os dias. Que pena que ela não vem, mas normalmente quando a gente fala para relacionamento a gente gosta de falar nós dois juntos. A Daniela é totalmente ao contrário do que eu sou. Eu sou calmo, tranquilo e paciente. A Daniela não. A Daniela não é. A Daniela não é. Não, a Daniela não é. A Daniela não manda recados. A Daniela é brava. Eu aprendi. Conheci essa fase dela. Por quê? Porque no namoro, eu ouvia muito a família dela. O que eles falavam sobre ela. O que os amigos falavam sobre ela. Então vamos lá. Namoro se inicia pedindo aos pais. Se esse cara quer namorar com você, deixa ele lá na tua casa falar com teu pai e com tua mãe. Você sabe que o teu pai e tua mãe não vão dizer não, né? Mas deixa ele lá só para ver se ele tem coragem. Pede lá para o seu pai e sua mãe. Ou quer namorar com sua filha. Olha, eu gostei desse isso aí. Normalmente deve ter sido um pai. É... Qual que é a intenção dos dois? Um namora para casar e o outro? Só para curtir. Ideias boas e intenções? Erradas. Perguntas. Namorar alguém de outra igreja. Pode? Estavam só falando lá na VIP. Se você é um PT Costal. E vai namorar alguém calmo. Que congrega na... Está filmando, né? Congrega nos calmos. Congrega nos calmos. Pegou? Está bom. Quem veio hoje de manhã aqui já deu para ver quem que é PT Costal de verdade, irmão. Nós fomos embora meio dia. Tinha um arrebatado aqui. Tinha uma arrebatada lá. Tinha outra sentada ali chorando. Tinha outra sentada ali chorando. Irmão, o que Deus fez hoje de manhã aqui foi inacreditável. Eu fui tremendo no carro para casa. Foi muito forte. Vai dar certo? Vocês vão ter um pouquinho de problema. Porque quando ele vir nesse culto aqui, ele vai reclamar para você. Meu Deus, como se o espregador grita. Meu Deus, mas como esse povo faz barulho? Não precisa fazer tanto barulho assim para adorar. Aí você vai na igreja deles? Você vai... Toma onde, amor? Toma na igreja. Você está cochilando? Você vai ter problema. Jogo desigual. Então procure alguém do mesmo meio. Não que seja errado, mas você pode ter problemas. Ok? Outra pergunta que normalmente me fazem. Ciúmes no namoro pode. Moderado pode. Controlador foge. Esse cara quer controlar a roupa que você anda? Esse cara quer controlar? Quer pegar teu celular? Quer mandar em você? Quer falar o que você tem que fazer com a tua casa? Com a tua família? Imagina quando você casar. Controlador? Não. Ele pode estar desencadeando problemas emocionais. Que precisam ser tratados e cuidados. Agora, ciúmes. Oh. Você está namorando. O outro jovem deu uma olhadinha para a tua namorada. Varou, vem cá. Que eu vou dar uma paz de senhor para aquele irmão lá. E aí, vaso. Posso dar um abraço no senhor? Sente o meu abraço, vaso. Isso aqui é só para você andar esperto. Beleza. Está entendendo? Ela percebeu que você anda adicionando muita gente indecente na tua rede social? Escuta ela. Amor. Fulaninha que está lá na tua rede social. Chuta que é laço, tá? Vou excluir agora. Agora, chegar com voz autoritária. Exclui-se, não. Acabou. Rebento você ou quebra o celular. Está errado. Está errado. Amor, eu vou para a igreja. Ah, hoje eu não posso. Eu posso ir sozinho? Sozinho, não. Por quê? Qual o problema? Você está vindo na igreja. Se você não confia, por que você vai casar? Por que você vai continuar namorando? Você imagina isso dentro do casamento. Então, ciúmes no namoro, pode? Moderado? Pode. Namorado ou namorada controladores, isso pode desencadear problemas emocionais, tá? Então, tome muito cuidado. Se ele ou ela for, não precisa terminar não. Chame e fale, ó, vamos só melhorar isso aqui. Eu acho que você é assim, você é assim. Tudo se resolve com diálogo. Tudo se resolve na conversa. Conversa, bate um papo. Tá bom? Sexo no namoro? Não pode. Hebreus, capítulo número 13, verso 4. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 18 ao 20. Não pode. Vou falar numa linguagem, pra não ofender muita gente. Relação sexual sozinho. É errado, claro que é. Mateus, capítulo 5, verso 18. Você não vai cometer relação sexual sozinho? Você me entendeu, né? Pensando num pé de abacate ou num alface. Então, só de você pensar ou imaginar, você já pecou. Diz a Bíblia. Tá errado. Não namore. Não namore. Pra fugir da sua família. Não namore pra provar pra um passado que você seguiu em frente. Não namore só porque é lindo ou tem dinheiro. Ah, mas ele é um fortão assim, Tiago. Dos olhos verdes. Por que tem que ser olho verde? Os irmãos do olho escuro também é de Deus. Não, mas ele assim, ó. Ele andando. Ah, Tiago. Eu tenho que casar com ele. É. E quando chegar o problema, chegar a dificuldade. Como é que ele fala? Como é que ele conversa? O diálogo dele é bom? Porque diante da dificuldade, diante das lutas, diante dos problemas, a beleza não resolve o problema não. A beleza não resolve o problema não. Ah, ela é linda. Mas fala uns negócios que não tem nada a ver. Nem fala direito. Não tem maturidade nenhuma. E aí? Só por causa da beleza? É porque você está vendo maquiada e arrumada. Deixa eu te contar um segredo. Visita ela amanhã de manhã. Antes de vir para a IBD. Vai de surpresa. Sem ela saber. Vai lá na casa dela. Não entra no quarto. Mas veja quem que vai sair de dentro do quarto. Você está vendo aí com esse cabelo na chapinha depressiva? Eu quero ver se acordar amanhã de manhã. Aquele cabelo que foi dormir bem arrumado ontem. E acorda com o cabelo porque se teve um arrebatamento, irmão. Brincou com um leão. É? Um bafo que se fizer assim na... Murcha qualquer planta. Cheio de ramela nos olhos. É... Vai acordar... Ah não, mas... Não é igual os filmes? Não. É só nos filmes que eles acordam de manhã beijando. A gente quando... A gente... A gente... A gente quando casa para acordar de manhã beijando. Só se você dormir com um house ou um trident do lado da cama. Olha lá ainda, vazo. Você está entendendo? Então. O namoro serve para isso. Não namore só porque é lindo ou porque tem dinheiro. Não. Preste atenção. Namore alguém cheio do Espírito Santo. Gostei desse aqui. Eita Deus. Eu vou de novo. Namore alguém cheio do Espírito Santo. Porque alguém cheio do Espírito Santo. Se ele tem compromisso com Deus. Ele vai ter compromisso com você. E vai te respeitar. Agora deixa eu falar as meninas. Namore um rapaz que respeite você. Namore um rapaz que respeite a sua diferença. Que respeite a sua família. Que respeite você. Namore um rapaz que... Ó. Entenda. Existe traição no namoro sim. Porque se não é fiel no namoro. Não vai ser fiel no casamento. Dá uma olhadinha na rede social. Vê se ele não tem um Facebook falso. Instagram falso. Dá uma olhadinha para ver quem ele segue. Lá você vai ter uma ideia. Só para nós. Está aqui que... É psicólogo e coach. Saiba do que eu estou dizendo. As maiores empresas hoje contratam seus funcionários. Olhando as suas redes sociais. Porque as suas redes sociais mostram o que você realmente é. Sou pregador. Viajo. Às vezes fico longe da minha esposa. No máximo três dias. Volto para casa. No meu Instagram. Tem foto com a minha esposa. Tem foto com as minhas filhas. Se alguma moça pede para tirar foto comigo. Eu não digo que não. E a minha esposa não tem problema com isso. Mas eu só coloco a mão no ombro. Vem aqui Luan. Vem aqui. Sim ó. Não tem necessidade de abraçar. Não tem necessidade de pôr a mão na cintura. O mesmo respeito que eu tenho por ela perto. Eu tenho longe. O mesmo respeito que tem perto. Tem que ter longe. Então namora um rapaz que respeite você. Namora um rapaz que respeita você. Quando ele está sozinho. Na roda entre os amigos. Ou quando ele está longe. Ou quando ele está perto. Ou quando ele está com você. Namora alguém que te respeite. Namora uma mulher que valoriza você. Namora uma mulher que tenha. Prazer de estar do seu lado. De andar com você. De dizer que você é o namorado dele. O namorado dela. Namora uma mulher. Que. Sonhe. Que tem os mesmos sonhos que você. Você quer namorar com um pregador. Você quer casar com alguém que é pastor. Você sabe quais são as dificuldades. Você sabe quais são os caminhos. Você sabe o que que é. Namorar com alguém que tem um chamado missionário. Você sabe o que que é namorar com alguém que tem. Ministério na igreja. Vai ver lá nos stories. Vê lá qual que foi o lugar favorito que a minha esposa respondeu. Qual é o lugar favorito do Tiago. Vê lá. Não vou te responder não. Aí você vai lá e me dá engajamento. Hã? Vai lá. Namora alguém que sonha aquilo que você sonha. Pera aí. Eu não quero ser esposo de pastor. Não quero ser esposo de pregador. Não, não, não. Esse cara não é pra mim. Não, não. Eu não quero ser esposo de uma pregadora. De uma cantora. Não, não, não quero. Eu quero uma mulher aqui normal. Eu quero trabalhar. Eu quero que ela cuide de casa. Eu quero que ela cuide dos filhos. Eu quero que ela... Eu vou honrar ela como mulher. Eu quero isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Então eu vou procurar alguém que encaixe a isso. Que eu quero. Hoje não está tão fácil. Porque as mulheres estão tão independentes quanto os homens. E prepara. Em menos de cinco anos. As maiores empreendedoras do Brasil serão as mulheres. E as maiores do mundo serão as mulheres. As mulheres estão tomando conta de todo o mercado financeiro no mundo. Então não tenha vergonha de namorar com alguém que vai ter o seu salário. O salário dela vai ser maior que o teu. As irmãs pediram de dar um glória a Deus. Eu vou de novo. Não tenha vergonha de namorar uma mulher ou casar com alguém que o salário será maior que o teu. Não tenha vergonha. Não tenha problema com isso. Não tenha problema com isso. E isso que eu estou te falando nós atendemos várias situações sobre isso. E o principal para a gente orar. Namore com alguém que sinta que o seu coração esteja em paz. O meu método de paz no coração era o meu pai. Meu pai é um cara muito top. E todas as vezes que meu pai falou para mim. Se você for por esse caminho vai dar errado. Se você for por esse caminho vai dar certo. Quando eu não escutei ele. Eu errei. Paguei um preço muito caro. Muito caro. Muito caro. Mas quando eu ouvi ele. Eu acertei. Talvez não seja o seu caso. Mas o meu caso é esse. O meu pai olhou e falou assim. Pode casar. Aquilo deu paz no meu coração. Pode namorar. Aquilo deu paz no meu coração. Você está em paz. Top. Então siga o seu caminho. Continua. Seu coração está tranquilo. Siga. Vai para cima. Já vai ver um aluguel. Já vai ver quanto é para casar. Já vai ver quanto é para fazer uma festa. Eu já estou vendo alguém falando. Meu Deus Jesus. É. Vai vendo. Eu vendi um carro para casar. Vai vendo quanto é para fazer uma compra. Porque. Filho. Ela está comendo pouco agora. Você está namorando varão. Mas você não sabe o que tem dentro do estômago. Varão. Tem um devorador aí dentro o vaso. Pergunta para a mãe dela. O que ela faz com as panelas quando você sai de lá. Você virou as costas. Bateu o portão. Uau. Mãe. Esquenta tudo de novo que eu estou com fome. Aqui está um negócio muito legal. E eu encerro. Gente. Que legal poder falar com vocês sobre isso. Na minha rede social. Eu só falo sobre relacionamento. Você quer conselhos. Uma palavra. Você pode ir lá. Seja quem você é. Não mude quem você é. Só para conquistar ele ou conquistar ela. Seja quem você é. Você é esse aí que dá essas risadas altas aí. Que faz um escândalo. E todo mundo sabe que você está dando risada. Por que você vai parar de rir desse jeito. Só porque você está namorando. Seja quem você é. Você é daqueles que chegam na pizzaria. Come 32 pedaços. Toma 6 litros de Coca-Cola. Ainda pede uma balinha no final para ir embora. Agora não chega comendo só um pedacinho de pizza não. Seja quem você é. Claro. Com educação. Com calma. Para não assustar também. Porque ela vai olhar e fala. Meu Deus. Eu nunca fiz tanta comida assim na minha vida. Eu achei que miojo ia sustentar. Mas não vai. Sabe. Seja quem você é. Se essa pessoa alegre. Que conta umas piadas que não tem graça nenhuma. Continua contando. Seja quem você é. Para que você vai mudar agora? Só para agradar. Aí você casa e você tem que ser um robô. Você não pode ser quem você é. A Daniela tem uma risada aqui. Ela rindo. Todo mundo sabe que ela rindo. Eu já contei aqui. Ela dando risada. Todo mundo sabe que ela rindo. Continua sendo quem você é. Sabe. Seja quem você é. Eu não sou um cara que gosto muito de sair. Eu gosto mais de ficar em casa. Mesmo antes. Antes de viajar. Sempre gostei de ficar em casa. Então quando eu vou sair em casa. É um evento. Vamos no shopping hoje. Meu Deus. O pai vai sair. Fogos. O pai vai sair. E faz festa. Mas quando a gente namorava. Sempre soube. Sou da casa. Sou de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa. Seja quem você é. Não seja alguém maquiado. Só para poder render um relacionamento. Que você mesmo sabe que não vai dar futuro nenhum. E agora eu tenho um desafio para você. Seu coração não está em paz? Você ficou preocupado depois dessa palavra? Chama ele. Chama ela. Hoje, amanhã. Essa semana. E fala. Vamos parar por aqui. A minha ideia é boa. Mas as minhas intenções estão erradas. Você não merece sofrer. E eu também não mereço. A sinceridade é o melhor caminho. Falar a verdade é o melhor caminho. Nunca termine com alguém por WhatsApp. Nunca termine com alguém. Nunca termine alguém por rede social e nem mande recado. Chega lá. Você não foi homem para chegar e pedir? Chega e fala. Não dá mais. Você não foi mulher para aceitar? Chega e diz. Não quero mais. Deu. Olho no olho. Obrigado. Você é um cara top. Desejo que Deus te abençoe poderosamente. Que as mãos do Senhor estejam sobre a sua vida. E vaza. E vaza. Faz assim com as mãos. E que o amor de Deus. Ministra. A contrapartida. Eu estou falando para alguém aqui que sofreu num relacionamento. A contrapartida. Eu estou falando com alguém aqui que desprezara a tua beleza num relacionamento. A contrapartida. Eu estou falando para alguém aqui que... Não teve força para segurar os desejos da carne e caiu. E você jurava que ia casar com ele ou iria casar com ela. E ela te deixou. E ele te deixou. E seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. E você está aí hoje frustrado. Se perguntando. Será que existe alguém para mim? Será que um dia eu vou poder namorar? Será que um dia eu vou poder casar? Será que um dia eu vou poder constituir família? Você acha que se Deus preparou para mim? Se Deus preparou para o Joe? Se Deus preparou para o Baiano? Você acha que se Deus preparou para cada um de nós, não preparou para você? Tem alguém sendo preparado para você? E prepare porque você será a resposta da oração dele. E ele será a resposta das suas orações. Tudo isso que você está passando é só permissão. Deus só está permitindo com que você amadureça. Para que você possa ser uma bênção na vida de alguém que vai chegar. Porque vai chegar. Vai chegar e vai ser top. Vai ser uma bênção. Deus vai começar a cumprir promessas quando chegar. Prepara porque isso aqui é profético para alguém. O tempo do namoro nem vai demorar muito. Vai ser rápido. E logo Deus vai permitir o casamento. E você vai poder viver tudo o que Deus preparou. Vai realizar os seus sonhos. Vai ter as brigas. Mas você vai saber. É Deus que está nesse negócio. É Deus que preparou. Eu estou caminhando. É isso aí. O desejo do meu coração é que você saia daqui. Entendendo um pouquinho, um pouquinho. Porque é rápido. Não dá para falar tudo. Entendendo um pouquinho o que é namoro. O que é relacionamento. Entendendo um pouquinho superficial o que é a vida de casado. Para que você possa ter um relacionamento saudável e abençoado. Só para as meninas. Não aceite um rapaz colocar uma aliança no teu dedo. Dizendo que quer noivar com você. Se não tiver a data de casamento marcada. Noivado não é status para a rede social. E nem para fazer festa para amigos. Noivado é algo sério. É uma preparação para o casamento. Se esse cara não está procurando casa no noivado. Se esse cara não está procurando melhorar de emprego no noivado. Se esse cara não está correndo atrás dos bens materiais. Para colocar dentro da casa. Para vocês casarem logo. Chama ele e diz qual que é a tua cara. Tu quer casar comigo ou não? Se não quer vamos parar agora. Porque eu não estou de brincadeira contigo não meu irmão. Porque eu estou com autoridade aqui. E eu não sou o pastor Elvis breve. Mas eu faço o T e você cai. É ou não é? As irmãs levantam a mão. Há poder na mão de vocês. E vocês falam cheio que ele levanta. Isso aí é com o Elvis. Só aceite alguém botar uma aliança de noivado no teu dedo. Se ele tiver a data de casamento marcada. E fiscaliza para ver o que é que vocês andam fazendo. Já fez a lista de quantos vão convidar para o casamento? Só 100? Faz festa para 200. Porque crente sempre vai usar agregado. Sempre. Sempre aparecem uns primos. Aparecem uns irmãos que a gente nunca viu. O que é isso aí? Ah, estava lá em casa. Uns 15 na mesa. Mas só está... É, estava tudo lá. Prepara. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Tenho certeza que Deus vai te prosperar. Você pode ficar de pé? Não vou te chamar aqui na frente. O cunho hoje é de palestra. Mas calmo. Tentei, Alan. Você acha que deu certo? Calminha, assim, tranquilo. Bem diferente de de manhã, né? De manhã nós demos lugar com força aqui, irmão. Está do lado da sua namorada aí? Deixa eu orar para você. Vai do lado dela aí. Abraça não, só pega na mão. Isso. Engancha no braço dele, está frio, né? Está do lado da sua esposa? Vai aí, dá um abraço nela. Está do lado da sua noiva? Dá um abraço nela aí. Está sozinho? Abraça você mesmo. É só por enquanto. É só por hoje. Se abrace. Eu sei que tem adolescentes aqui. Tiago, qual que é a idade que eu posso namorar? Quando você tiver a idade para comprar um presente para o seu namorado sem pedir dinheiro para o seu pai e para a sua mãe. Aí você pode namorar. Aí você pode namorar. Está bom? Eu postei um vídeo no TikTok. Estou lá no TikTok, hein? Postei um vídeo lá. Adolescente de 13 anos não pode namorar. Felipe Neto comentou, foi querer me expor na publicação, no comentário dele. Acabou dando enganjamento para o meu vídeo que está quase um milhão. Adolescente de 13 anos não pode namorar. Mas Tiago, na minha escola namoram. Pois é, mas você não foi chamado para ser igual e nem ser qualquer um, nem se parecer. Você foi chamado para ser diferente. Aguenta firme. Suporta firme. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Mas olha, tem a laranja agora. Tem o gelo no fundo do copo. Tem o braço. Espera. Sabe por que vocês têm que esperar? Porque a probabilidade de vocês sofrerem emocionalmente é muito menor. Namora antes do tempo, não tem maturidade, sofre, se decepciona e depois nunca mais quer namorar na vida. Então, espera. Deus vai preparar alguém para vocês. Vocês vão ver que é bom, mas é ruim. É legal, mas fica chato. Tem vários nuances de sentimentos. Então, aguarda. Depois dos 16, 15, 16 anos, aí está bom. Já dá para casar. Se não for namorar para casar, fica solteiro. Que é melhor. O namoro tem que ter um propósito. Está bom? Se você quer saber mais, eu tenho um curso. Namoro com propósito. Noivado com propósito. E casamento e os seus desafios. Será um prazer abençoar você com um desses cursos. Uma dessas matérias. Feche os seus olhos. Espírito Santo. Hoje foi bem calmo. Mas o Senhor fala assim também. Hoje nós aprendemos porque a nossa geração está muito fragilizada emocionalmente. Tem muitas moças não querendo mais saber de relacionamento porque foram frustradas. Tem muitos rapazes que por verem o casamento dos seus pais não querem saber de constituir família. E eu profetizo ao pai que eles terão famílias e eles serão uma bênção e a família deles serão uma referência. O casamento deles serão uma referência. Pai, eu creio que vem um tempo de bênção para a vida de cada um. Ela não vai ficar solteira. Ele não vai ficar solteiro para sempre. O Senhor vai preparar alguém. O Senhor vai colocar alguém especial e preparado por ti no caminho deles. Aos que já estão namorando, pai. Dê sabedoria, dê instrução. Ajuda eles a vencerem a carne. Ajuda eles a vencerem essa pressão da carne. Aos que estão noivos, pai. Que eles possam se preparar, conquistar a casa. Ou alugar e ir atrás dos móveis. Aos que estão casados, pai. Nos dê sabedoria. Pai, é duas cabeças diferentes. Dois ânimos diferentes. Dois temperamentos diferentes. E que nós possamos aprender um com o outro. E que o nosso casamento seja realmente. Até que a morte nos separe. Que nós não possamos entrar, pai, no rol daqueles que já tiveram divórcio. Daqueles que já se separaram. Mas que nós possamos ter as nossas famílias abalizadas na tua presença, pai. Debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Que os nossos filhos sejam respostas de orações. Que os nossos filhos marquem essa geração. Eu oro agora por alguém, pai, que sofreu emocionalmente. Eu oro por alguém agora, pai, que foi aflingido ou aflingida emocionalmente. Por alguém que brincou com os sentimentos dele ou dela. Pai, eu oro por ele. Eu oro por ela agora, Deus. Para que o Senhor traga paz a esse coração. Para que o Senhor traga, Deus, segurança a esse coração. Eu vejo pessoas em lágrimas aqui. Porque o Senhor está falando com alguém aqui. Tem alguém, pai, que não pensa mais em namorar. Tem alguém que não pensa mais em constituir família. Mas eu quero orar nessa noite, pai. Quebra essa barreira. Quebra, Deus, esse sentimento de ódio, de vingança. Quebra, Deus, essa mágoa, essa decepção. Trata esse sentimento na raiz, pai. E traz, ó Deus, uma resposta de oração para ele. Uma resposta de oração para ela. Que possamos, ó pai, ser bênção na vida de alguém. Deus, não é bom que o homem ande sozinho. Não é bom que o homem ande só. Então, ó pai, prepara alguém para cada um. Que está aqui, essa noite. E o teu nome será glorificado, exaltado, engrandecido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor.